Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição Tendências, todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21, na RCI, em cadeia com a RCS, a abordar as novas tendências de mercado. Hoje o nosso estúdio veio até o Hotel Montebelo, em Viseu, do Grupo Visabaira, e estamos integrados aqui nesta luxuosa penthouse, como podem analisar isto já na vertente de vídeo, e temos aqui ao nosso lado o Diretor das Relações Públicas do Grupo Visabaira, José Arimatea, onde o mote será as tendências de uma sociedade participativa e solidária, enaltecendo o evento Uma Noite por Todos, a realizar no dia 16, na emblemática discoteca de Day After, em Viseu, que também foi uma tendência nos anos 90. Olá, José Arimatea. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada. Os espectadores e os outros participantes. E bem, Aja, por nos ter recebido aqui nesta sala imponente. É com muito gosto. Vem, Aja, vem, Aja. José Arimatea, enquanto Diretor das Relações Públicas do Grupo Visabaira, diga-nos qual a missão deste evento que envolve aqui claramente uma sociedade participativa, com esta visão solidária de apoio aos afetados neste flagelo, sobretudo na nossa zona centro e também na zona norte, e tem como missão de aquecer o coração destas pessoas que foram afetadas. Mas qual é a missão e a visão da Visabaira com este grande evento? Bom, o evento surgiu porque, independentemente do Grupo Visabaira ter também sido uma empresa bastante afetada com os incêndios de 15 e 16 de outubro, em algumas das nossas empresas, achámos que também tínhamos aqui um dever, como empresa líder aqui na região, para com a comunidade e, acima de tudo, para encontrar aqui formas de apoiar aqueles mais carenciados e aqueles que têm menos possibilidades de recorrer aos fundos, enfim, que estão por aí disponíveis. Então surgiu uma ideia de realizarmos algo que pudesse angariar fundos para estas pessoas. Procurámos uma forma mais ou menos criativa, lembrámos o que é que tínhamos, o que é que podíamos fazer, e surgiu então a ideia de reabrirmos por uma noite uma discoteca, que é a nossa propriedade, e que foi durante muitos anos, de facto, líder aqui na região centro, e, portanto, as pessoas mantêm sempre um certo saudade, por um lado, e outros uma certa nostalgia relativamente ao que acontecia nessa mesma discoteca, e, portanto, decidimos, vamos abrir por uma noite para perceber e para ajudar e para encontrar aqui uma forma interessante das pessoas poderem ajudar divertindo-se. Naturalmente. Foi por aí que as coisas nasceram, não é? E depois fomos falando com pessoas, com entidades, para nos apoiarem nesta iniciativa, e temos encontrado por parte de todas as entidades com que falámos uma abertura extraordinária e, de facto, um interesse e uma solidariedade muito grande com as pessoas que foram vítimas aqui na região. Desde já os nossos parabéns por esta visão, e integrarem aqui esta tendência das sociedades participativas e solidárias, sobretudo nesta época natalícia que, com toda a certeza, irá aquecer o coração destes mais afetados neste flagelo nacional que todos nós assistimos, infelizmente. Antes de mais, obrigado. Obrigado por esta iniciativa que faz todo sentido, como dizia a Sila. Surge uma questão, porquê uma noite por todos? De onde vem este tema? Foi um bocadinho um mote que tínhamos que encontrar, não é? Para a realização da iniciativa, uma noite por todos, porquê por todos? Porque, ao fim e ao cabo, todas as pessoas, de uma forma mais concreta ou menos, foram afetadas pelos incêndios de 15 e 16 de outubro na nossa região. Ou seja, há aqui uma ligação emocional a esta causa. Claro. Há também um objetivo solidário. Pensa o Day After, nesta iniciativa, à Visabeira, através do seu espaço Day After, trazer algum valor a quem foi realmente afetado por esta situação? Ou estamos a falar apenas de uma iniciativa para fazer notar este flagelo que nos afetou e que continuamos a ver todos os dias quando passamos pelas várias estradas aqui à volta? Sim. Vamos lá ver, eu penso que isto tem várias nuances, não é? Portanto, há uma que é evidente que é o conforto que podemos dar às pessoas angariando uma verba, não é? A verba que é uma verba que vai depender da bilheteira, obviamente, contando logo à cabeça com o apoio da Associação Mutualista Montepio, que logo à cabeça nos dutou com 20 mil euros para o, digamos, como verba de início para o arranque desta iniciativa. Depois, evidentemente, que todos nós, de uma forma ou de outra, fomos afetados pelos dias que se passaram, não é? Especialmente quem vive aqui na nossa região. Portanto, isto também é uma forma de, por um lado, continuarmos a chamar a atenção para este problema e os problemas são aí, existem e é preciso encontrar soluções, quer no âmbito das pessoas e das identidades que têm responsabilidades no nosso país, quer também da própria sociedade civil que tem que encontrar formas criativas de nos ajudarmos uns aos outros. É para isso que eu acho que esse sentimento de comunidade, talvez tenha sido isso aquilo que a mim, até em termos pessoais, me fez sentir-me muito solidário neste momento, que é de facto termos aqui que, de certa forma, o sentimento de solidariedade vir ao de cima e procurar encontrar formas de ajudar as pessoas a superar o trauma, as carências económicas, etc. Nós estamos a falar, efetivamente, na questão solidária. Para podermos esclarecer às pessoas que, efetivamente, isto é uma noite mesmo por todos, é uma noite solidária, o que é que, efetivamente, as pessoas podem contribuir, o que é que reverte dessa noite para as pessoas, para este flagelo do que afetou o dia 15 e o dia 16, o que é que reverte concretamente para as pessoas perceberem que aquilo que eles, se visitarem o day after nessa noite, aquilo que eles vão fazer lá, parte daquilo que eles vão fazer lá, vai ser na inter-entrega a alguma instituição. Como é que isto vai funcionar para as pessoas perceberem? É muito simples, porque isso foi uma das discussões também que nos preocupou bastante. Perdão, como é que se chega, digamos, neste caso, como é que se chega às pessoas? De uma forma clara e transparente. Portanto, nós encontramos aqui, na comunidade intermunicipal Viseadão Lafões, o interlocutor que vai identificar as pessoas, as pessoas ou as instituições que estão carenciadas e que necessitam deste apoio rapidamente e depois de identificar essas pessoas em conjunto com a Fundação Monte Pio, vão sancionar essa escolha e, a partir daí, essas pessoas vão ser objeto da entrega das verbas que forem angariadas durante essa noite. Então, aquilo que as pessoas podem contribuir é, podem chegar ao day after, comprar o bilhete e esse bilhete será revertido na sua totalidade para esta causa, para ajudar as pessoas. Para ajudar as pessoas e, dentro daquilo, eu estou a reforçar isto para que as pessoas percebam, efetivamente, os ouvintes, que é uma causa solidária, não é necessário ligar nenhum número, não é necessário, apenas podem, através da diversão e ir a um sítio emblemático dos anos 90 e contribuírem, divertindo-se um pouco e conhecendo um pouco da história de Viseu, ajudar também a crescer Viseu numa empresa como o day after e numa empresa como a Vise da Beira tem focado e muito bem. A Vise da Beira também tem apoiado outras causas também solidárias aqui na região. Podem-nos falar um pouco também sobre isso? Têm desenvolvido algumas iniciativas de apoio a um grande grupo da nossa região e que têm dado o nome de Viseu à Além Fronteiras. Têm colaborado também com outros parceiros na promoção de outros eventos? Nós colaboramos, vamos lá, o Grupo Vise da Beira não publicita muito isso, porque também acho que por vezes não é o mais importante, o que é importante é de facto ajudar as pessoas, ajudar as instituições e há muitas instituições aqui na nossa região e não só, lembro-me até, temos operações em Moçambique, nós fazemos inclusivamente apoio ainda recentemente a uma iniciativa que acontece todos os anos, liderada pelo professor Manuel Antunes dos hospitais da Universidade de Coimbra, que vai a Moçambique tratar de jovens moçambicanos e normalmente nós apoiamos essa iniciativa. Portanto, isto é um exemplo daquilo que fazemos fora de portas, sem ser aqui em Portugal e muito menos aqui em Viseu. Em Viseu nós vamos apoiando muitas iniciativas que nos vão contactando, umas obviamente com mais, outras com menos, depende um bocadinho daquilo que nos é pedido e depende também das nossas possibilidades, como é evidente, não é? Mas procuramos dar resposta a todas as pessoas e dar resposta a todas as instituições que nos contactem com projetos e com ideias que de facto também façam sentido e que sejam relevantes. Que tenham pés e cabeça e que efetivamente façam bem à sociedade e que contribuam para uma sociedade mais sustentável, uma sociedade mais eficaz. Muito bem, parabéns. Muito bem. José Arimataya, estou a ouvir atentamente o William Carr da conversa e existe aqui claramente uma envolvência extremamente gratificante, não só para a Viseu Vara enquanto organizador, mas também pelas pessoas que vão ao próprio evento e que estão a colaborar para uma melhoria de vida nestas pessoas que foram afetadas. para ver se uma média de 3 mil pessoas... Bom, nós, enfim, isso foi o número que eu disse de facto ontem na conferência de imprensa da apresentação, porque me perguntou um jornalista qual era a nossa expectativa e eu disse olha, gostaríamos de ter 3 mil pessoas, não faço ideia, não sei, estas coisas são difíceis, tanto mais a casa neste momento como está fechada desde 2007, não tem um histórico que nos permita já neste momento afirmar com mais ou menos segurança, mas pronto, seria um número que nós ambicionávamos atingir, obviamente. No entanto, já estão a cautelar toda a infraestrutura, vão abrir as 4 pistas desta mega discoteca e têm alguns convidados para além dos 13 DJs de cartaz, têm alguns convidados e rostos conhecidos a nível nacional, tal como o Paulo Gonzo, o José Alberto Carvalho, até a simpática Raquel Loureiro. Qual foi a estratégia da Visabeira nesta envolvência nacional com o foco aqui, esta discoteca tão emblemática dos anos 90? Bom, por um lado, as primeiras pessoas que convidámos foram alguns dos DJs que trabalharam naquela casa e que marcaram de certa forma a casa e portanto esses foram... Integrar a história. Precisamente... Rebuscados, digamos. E fomos buscá-los para os que quiseram, obviamente, participar, como é evidente. Depois, por outro lado, fomos junto dos amigos e das pessoas que conhecem a casa e que têm alguma ligação à casa, afetiva, ou porque tocaram lá, ou porque, enfim, ou porque passaram lá noites. Fomos convidando uns e outros para tentar perceber quem é que podia estar, porque obviamente todas estas pessoas vão participar, e é preciso também dar nota disso, de forma gratuita. Portanto, vêm participar de forma generosa esta noite. E pronto, e fomos encontrando eco junto a alguns, outros por motivos profissionais não podem estar presentes, mas de facto fomos encontrando eco e entusiasmo e apoio de algumas dessas pessoas para continuarmos e para levarmos a iniciativa para a frente. E agora ela está. Portanto, agora já não há nada a fazer, tem que andar mesmo. E Viseu passa a ser o mote nacional e será aqui propagado a nível nacional com este evento de dia 16. Não esquecendo que isto é uma festa solidária, que tem aqui uma causa muito nobre por trás, a verdade é que eu também sou viziense e uma aficionada do Day After e pergunto desde já se entre as quatro pistas irá abrir o bar americano. Vai, 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 abrir o bar americano. Teremos esta possibilidade. Sim, senhor. E para pessoas que, tal como eu, irão aproveitar esta noite para cumprir dois propósitos, tanto a parte da solidariedade como também alimentar este saudosismo viziense por uma casa com esta dimensão e expressão na nossa história da cidade, onde é que nós podemos comprar os bilhetes? Como é que podem ser adquiridos? Onde é que eles estão acessíveis? Os bilhetes já estão à venda, estão à venda em dois pontos do Palácio do Gelo, portanto, no Balcão de Informações que fica no piso menos dois e na Agência de Viagens Mundo e Cor que fica no piso menos um. Portanto, nos dois sítios estão disponíveis os bilhetes para as pessoas que pretenderem comprar antecipadamente, naturalmente, esperemos nós, evitem que as pessoas estejam ali na fila para comprar os bilhetes no dia. Há um limite de entradas? Sabemos dos 3 mil? Vai depender um pouco, enfim, quer dizer, a questão sempre num espaço desta natureza tem sempre a ver com a circulação, portanto, podem passar 3 mil ou 4 mil pessoas num espaço e esse espaço nunca sofrer ali uma pressão muito grande. Depende um pouco de como as pessoas circulam, se chegam pessoas muito cedo e começam a sair muito cedo, ou depois o grupo que chega mais tarde, vai depender um pouco disso, não é? Portanto, também havendo aqui a possibilidade de comprar antecipadamente, não deixa de ser uma boa desculpa para as pessoas, mesmo não podendo assistir, estar presentes, participarem ativamente com o seu contributo. Sim, podem comprar um bilhete, oferecer um amigo, enfim, fazer o que entenderem, não é? É uma forma de participarem. Já agora, online, estará também disponível na alguma plataforma? Não, não. Simplesmente, fisicamente aqui no Palácio de Gelo. Muito bem. Podemos então dizer aos nossos ouvintes, mesmo que não possam ir, possam adquirir o bilhete e assim estão a contribuir também, efetivamente, para esta causa e possam ajudar este flagelo. Eu já estava a falar do bar americano, mas eu tenho um gosto pela comida e o pão com chouriço também vai estar a funcionar, vai estar a funcionar. É uma das, também um dos sítios emblemáticos e fica aqui já o moto para os nossos ouvintes para que, efetivamente, no Day After não se passa só música, mas também se degusta também um pão com chouriço. Um pão com chouriço, um pão com chouriço. Os sabores da frigideal. Isso faz parte, faz parte do mito do Day After, digamos. Exato, por isso, as pessoas não vão só ouvir música, mas também podem provar o que de bom se comia no Day After naqueles tempos e assim contribuir ativamente para esta causa tão nobre que... A ideia é tentarmos recriar o mais possível o que foi o Day After nos seus anos áureos, não é? Portanto, vamos tentar isso, vamos fazer isso. Acabar até por ser um momento para quem não teve a oportunidade de conhecer esta discoteca no seu auge, poder, então, experimentar esta realidade que os vizientes tanto divulgam quando falam do seu passado na cidade, não é? Pode-se dizer aqui que os cotas podem levar os filhos a conhecer efetivamente o que era o Day After, onde se divertiram e como é que eram felizes a divertir-se, a ouvir boa música, de bons DJs, onde passaram referências nacionais e internacionais naquela discoteca, nesta discoteca que é o Day After. E é sempre bom sair com os filhos à noite, com este modo da solidariedade e a partilha e fazer melhor pelo próximo. Uma boa desculpa, fica uma boa desculpa. Portanto, sem dúvida que vai ser uma noite extremamente agradável, aqui com este leque extremamente heterogêneo, ao nível das faixas etárias. José Animateia, de uma forma muito sucinta, gostaria de deixar algum conselho acerca desta partilha participativa e solidária nesta comunidade e com um olhar neste evento aos nossos ouvintes? Antes disso, se a Sila me permitisse, eu gostava de dar aqui uma nota importante sobre quem nos apoia nesta iniciativa. Desde logo, o município de Viseu e a Viseu Marca foram dois dos entusiastas da iniciativa. Portanto, na primeira linha, quando se houver uma iniciativa e quando nós comunicamos, estão disponíveis para nos apoiar e para nos facilitar um bocadinho aqui algumas situações. A comunidade intermunicipal Viseu do Alafões também tem aqui um papel importante, porque agrega também alguns dos municípios que foram afetados de forma dramática por estes incêndios. A Associação Mutualista Montepio, pelos 20 mil euros que dá à cabeça e por todo o apoio também moral nesta situação e também de entusiasmo com a própria realização. O Turismo Centro de Portugal e a Agência Regional de Promoção de Turística Centro de Portugal, que também contribuem aqui para a divulgação do mesmo. Portanto, digamos que são parceiros institucionais que nós temos que relevar a sua forma perfeitamente interessada no sentido de procurar e ser proactiva e ajudar e criar as condições para que esta festa seja de facto um sucesso. Isso eu não queria deixar de falar nestas instituições. Depois há um leque de empresas, digamos, outras empresas que também nos vão ajudar e que o leque é imenso, mas de facto houve aqui, sentimos por parte da sociedade um prazer enorme em ajudar nestas circunstâncias. O recado que posso deixar é que apareçam. Acho que vai ser uma oportunidade interessante para quem não conhece, os mais novos. A discoteca fechou em 2007, portanto há 10 anos. Os mais novos se calhar nunca ouviram falar, os pais ou os tios falando o day after. Será que esses apareçam, vão conhecer e vão ver o que era de facto uma realidade, o que era aquela realidade à época e os mais velhos vão matar saudades. Portanto, isso é acima de tudo o recado que eu quero deixar e acima de tudo participarem nesta ação solidária porque as pessoas bem precisam e é uma forma, acho eu, interessante também de comemorarmos o Natal. Sem dúvida, José Arameteia, com as suas palavras, resta-me em suma concluir que de facto sozinhos e isoados não conseguimos fazer nada, fundamentalmente quando se trata de um evento a este nível é fundamental integrarmos aqui os parceiros como referiu e faz toda a diferença, porque todos juntos conseguimos ajudar mais pessoas nesta taia de interajuda. Portanto, vamos estar todos juntos numa noite por todos. Neste seguimento, eu gostaria de revelar aos nossos ouvintes aqui o vosso perfil do Facebook que estará associado a esta sociedade participativa, que é o Facebook barra The Day After Viseu e também pela hashtag Reage The Day After. Portanto, através destas duas plataformas, ainda que a hashtag não seja direcionada mesmo à plataforma, mas integra nelas mesmas, portanto podem participar e até mesmo interagir no sentido de eventualmente terem alguma dúvida para esclarecer. E depois, naturalmente, no próprio evento e posteriormente ao evento, há que partilhar muitas fotos e muitas opiniões e também alguns comentários de apoio a estas famílias. Será aqui um ponto diferenciador para um dia diferente e mais animado, sobretudo nesta época natalícia. Portanto, caros ouvintes, desejamos um Feliz Natal também para vocês e não se esqueçam do dia 16, estarem no Day After, aqui por esta causa tão nobre que é uma noite por todos. Bem-haja José Arimanteia. Eu que agradeço, muito obrigado. Bem-haja Jorge e bem-haja Carlos e até sexta-feira. Muito obrigada a todos.